I go, I go, I am going to go, I am going to go, I am going, I am going, I was going, I was going, I went, I went, I would go, I would go. Para você destravar a sua pronúncia de uma vez por todas, as inscrições para o meu curso Destravando a Sua Pronúncia estão abertas. Para muito mais informações, acesse agora o link na bio.